Olá, boa noite pessoal. Primeiramente peço desculpa aí para o problema técnico. A gente teve que direcionar em outro link que é o OBS Studio que perdeu a referência e enfim, deu problema. É só esperar um pouquinho mais o pessoal que está na live anterior direcionar para cá e já vamos iniciar já que a gente também está atrasado na hora de ter acontecido isto. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Bom, vamos iniciar então o pessoal que está na outra, se não conseguir vir, depois a gente vai estar gravada essa demonstração e também a gente consegue, vocês conseguem acessar aqui no canal da trilha de tecnologia. Então, vamos lá. Um player de ferramentas voltada para a gestão de TI, infraestrutura, CS Desk que é a Managing Engine. Então, dentro de mais de 80 ferramentas que a Managing Engine possui hoje, o Desktop Center é uma dessas ferramentas. Então, se a gente acessar aqui, a Managing Engine é uma empresa indiana, a Managing Engine é uma empresa indiana. E aqui a gente tem vários produtos, então, produtos voltados para a gestão do Active Directory, gestão do Office 365, que facilita muito a vida de quem tem Office 365, quem tem Active Directory para fazer o dia a dia de controlar usuários, grupos, permissões. A parte de gestão de desktop mobile, que a gente vai falar hoje, que é o Desktop Center, onde depois ferramentas também para servidores, redes, que é o OpenManage, gestão de aplicações, Aplication Manager, parte de segurança de TI, auditoria, questões de vulnerabilidade, log, gestão de password, que é o Password Merge Pro, entre tantas outras ferramentas que vocês podem conferir aqui no site da Managing Engine. Então, para mim, para não me alongar muito, eu vou entrar, então, focado hoje no Desktop Center, que é a ferramenta foco dessa demonstração. O Desktop Center, por padrão, ele é um software de gestão de endpoints, ele se enquadra nesse nicho de ferramentas de gestão de TI, é uma das ferramentas líderes no quadrante do Gartner para a gestão de endpoints. Quando a gente fala em gestão de endpoints, a gente está falando aqui de gestão de instalação de software em desktops, notebooks, servidores, aplicação de configurações em desktop, notebook, servidores, aplicações de patch de segurança em desktops, notebook, servidores, enfim, equipamento de TI. Gestão de mobile também, tem um módulo que é licenciado à parte, ou se você licencia no Desktop Center mais completo, aí você já tem o módulo de managed device, que é a parte de mobile, para gestão de dispositivos Android, iOS, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. E também tem o módulo de gestão de browser, para a gente controlar as configurações dos browsers dos computadores da TI, que tipo de add-on, de site, pode ou não pode acessar, tudo isso a gente pode configurar para ali, a gente vai entrar em detalhes depois. Aqui nesse ambiente eu tenho uma VM Windows, que é onde eu vou aplicar algumas demonstrações de configuração. O Desktop Center trabalha com o conceito de um agente, então a gente tem que instalar o agente dele no desktop, ou no servidor, que eu vou estar gerenciando, e também nos dispositivos móveis, no caso iOS, Android, tem esse agente instalado, ele vai fazer todas as operações lá dentro do dispositivo, e também nos dá o acesso remoto, que a gente vai ver a sequência aí. Então na parte de configurações, eu vou começar aqui pela ordem do próprio menu do Desktop Center, Como o Desktop Center é um produto muito amplo, a gente vai entrar bem superficialmente, vamos dizer assim, em cada um desses módulos, dando uma ideia das principais funcionalidades, mas sem se entrar em muitos detalhes, porque só a configuração de um módulo desse é tempo para mais de uma hora de conversa e informações. Então, como a gente não tem muito tempo, é a ideia de dar um overview aqui dentro desse sentido. Então, eu vou tirar esse wallpaper aqui, por exemplo, eu vou mostrar um exemplo bem simples de configuração, que pode ser aplicado no Windows, no caso aqui, mas tem N e outros tantos modelos de configuração que a gente pode fazer com o Desktop Center, que a gente pode ver ali na sequência. Então, eu tenho uma pré-configuração já definida aqui, eu vou só entrar nela e modificar para mostrar, mesmo como se eu fosse estar criando do zero essa configuração. Então, quando a gente vai definir uma configuração ali no Desktop Center, a gente pode vir aqui em configurações, criar uma configuração nova para o Windows, para o Linux ou o Mac, escolher os tempos operacionais que eu quero configurar, e aí vai aparecer uma paleta aqui de vários modelos, vários templates de configurações já pré-existentes dentro da própria base aqui do Desktop Center, que eu posso ter divisões aqui para Linux, para o Windows e Mac. Obviamente, o Desktop Center foca mais em configurações e tem mais recursos aqui para Windows, que é a maioria do parque de máquinas dentro das empresas, e, enfim, o nicho acaba sendo o nicho que traz mais resultado para o time da TI e ter uma ferramenta assim. Então, aqui tem várias configurações voltadas para o Windows, que a gente pode escolher aqui, por exemplo, instalar uma fonte, e aí você vai definir aqui a configuração da fonte e tal, adicionar aqui o arquivo executável da fonte, o instalado aqui vai instalar a fonte, e mandar aplicar isso dentro do teu parque de máquinas. Aqui no Target é onde que entra a configuração da nossa infraestrutura como geral, assim, quando a gente tem o AD, por exemplo, a gente já vai aparecer essa estrutura aqui de domínio, então, tu pode estar vendo vários domínios da tua rede, se você tiver mais de um domínio ou um domínio só, e dentro do domínio a gente pode explodir esse filtro aqui e aí determinar para um computador específico, por exemplo aqui, ou mais de um, posso botar vários computadores aqui em sequência, que eu vou aplicar essa configuração, ou um só, ou escolher um grupo de computadores, que normalmente vai acabar sendo um grupo de máquinas, que tu vai mandar fazer o deploy dessa fonte em todas o teu parque de determinados tipos de máquinas. Então, esses grupos podem trazer, por exemplo, o Windows 10, o Windows 8, o Windows 8.1, todas as diferenças de versões de Windows que, porventura, tem alguma diferença de como aplicar uma configuração, então, esses grupos são importantes para isso. Então, aqui na parte de collection, a gente também pode criar, que nem foi o que eu fiz aqui, para aquele exemplo de configuração que eu estava mostrando, uma coleção de configuração, tanto para o usuário, como para o computador, e é onde eu posso definir mais de um tipo de configuração, que no caso aqui eu usei, eu usei aqui o display, no meu exemplo lá, e aí tu vai avançando aqui e vai definindo, ah, eu quero acertar um novo wallpaper, eu vou pegar a imagem aqui do meu computador, por exemplo, eu vou dizer que ele vai ficar centralizado, o fio, e se eu vou permitir ou não o usuário modificar o wallpaper. Então, o interessante aqui, nesse caso, se a empresa, por exemplo, quer que toda organização tenha um papel de parede definido, padronizado, ela pode fazer essa configuração aqui, que nem eu fiz nesse exemplo, e eu vou modificar aqui, vou aplicar de novo, e aí configurar para o usuário não poder mexer nisso, né? Então, eu vou botar aqui que o usuário não tem permissão de mexer no wallpaper. Então, no momento que ele aplicar esse papel de parede, eu estou colocando aqui que ele vai aplicar na máquina, no grupo Triletestusers, que basicamente vai cair só para essa máquina aqui, né? E dou um finish nessa configuração e mando fazer o deploy dela. A aplicação das configurações ou de uma instalação de um software, isso não é online, tá? Você tende a ter um certo tempo que o desktop centro vai aplicar nisso, até para não ficar onerando muito o computador. A gente pode agendar também para isso ser aplicado em horários específicos. Isso vale depois para deploy de patch, para deploy de software e outras ações. E enquanto a configuração, o deploy de um software não é feito, ele fica aqui com status aguardando aqui no caso que ainda não foi aplicado e tal. Então, eu vou deixar isso aqui acontecendo e a gente vai seguir na parte de outras configurações e depois a gente vê isso aqui acontecendo. A gente tem também aqui na parte de configurações, para finalizar, vários templates, né? Então, tem 72 templates aqui de configurações pré-definidas que já vem com o desktop centro e cada vez que a gente atualiza tem mais coisas. E aí, por exemplo, aqui coisas comuns, né? Desabilitar o Acrobat, desabilitar o Windows Update, ou automático update de coisas assim que são coisas comuns para a maioria dos ambientes do Windows, né? Aqui a gente tem a parte de relatórios aí de USB, de uso de USB, porque a gente pode aplicar aqui uma configuração que é bloquear o uso de USB no equipamento. Então, essas configurações aqui a gente consegue fazer bastante coisa. O que é interessante que o desktop centro conhece com esse conceito aqui de configuração é que a gente consegue, principalmente agora que a gente está nessa situação de trabalho remoto, né? A maioria das empresas, das pessoas, pegaram o seu desktop, o computador, notebook que a empresa cedeu ou trabalhou no notebook em casa. Então, se a empresa quiser, aplicar um update do Windows que tem uma falha de segurança, quer fazer uma aplicação, uma configuração, quer bloquear todas as portas USBs daquele equipamento, quer colocar, por exemplo, que o equipamento só pode ser usado das 9 da manhã às 18 horas da tarde e aí fora desse horário o equipamento fica bloqueado o uso, né? Então, por exemplo, a empresa cede para o funcionário que trabalha em casa, mas não é para ele ficar usando o computador de final de semana, fone de horário, enfim. Então, tudo isso pode ser feito via configuração e aplicado, né? De forma distribuída em todo o parque de máquinas que está conectado no desktop centro. A aplicação aqui do OPPM está rodando. Uma coisa que dá para fazer é ir no agente aqui, mandar ele atualizar as configurações, que tende a acelerar um pouco esse processo de configuração que está acontecendo, mas por causa que a gente está fazendo uma demonstração aqui, depois a gente volta para ver isso aqui. Vamos para a parte de thread, patch e updates, né? Isso aqui é a parte interessante do desktop centro, assim como é uma configuração que a gente pode fazer basicamente ali, até acabei esquecendo de falar, mas toda configuração, além dos templates, a gente pode usar custom scripts. Então, eu posso, quem manja, por exemplo, de programar em shell, no Windows, programar via configuração de regedit no Windows, que você pode fazer um monte de coisas a partir de ajustes ali na registry, configurar em bash, em linux ou mac, você pode fazer exatamente qualquer coisa a partir de scripts customizados. Então, você programa teu script e manda o desktop centro aplicar em todo um grupo, um parque de um conjunto de máquinas que tenha, por exemplo, para poder aplicar batch em Windows, nem command, né? Shell script do Windows no Linux, mas tirando essas diferenças, e às vezes também dentro de Linux, o CentOS é de um jeito, o Debian é do outro, mas a maioria do que é comum funciona para ambos, né? E aí você pode usar esses scripts personalizados e apontar para grupos de máquinas, ou seja, esse grupo é todos os CentOS 7.0, 7 alguma coisa, e aí o desktop centro vai aplicar isso em todos esses equipamentos. E é sempre bom você ter os grupos de teste, né? Então, para cada modelo de sistema operacional ou máquina que você tem um conjunto em comum na empresa, você tem uma que você, como administrador, né? Possa aplicar os testes antes para depois aplicar essas configurações em os demais equipamentos. A parte de pets aqui, interessante que o desktop centro está conectado na base do Windows, na base dos sistemas Linux, Mac, e em várias bases de atualizações, de vulnerabilidades e aplicações também que não são um sistema operacional. E ele vai trazendo aqui, você pode vir aqui e forçar um update, mas isso aqui de tempo em tempo ele atualiza a base de vulnerabilidades, e é onde você vai ter então, por exemplo, que saiu um patch para corrigir um bug de segurança do Windows e você tem mil máquinas com esse problema. Você chega aqui na parte dos pets, vai receber, vai ver esse, aqui você tem a visão dos pets que ainda não foram aplicados, dos pets que já foram instalados no teu parque de máquinas, pets de aplicações, e vulnerabilidade críticas. Então, essa parte de vulnerabilidade crítica aqui é importante nunca deixar nada pendente de ser aplicado, porque senão você estaria com máquinas dentro do teu parque de equipamentos vulneráveis, seja por um vulnerável a um ransomware, como aconteceu e acontece cada ano de empresas perderem desktops inteiros do Windows por uma falha do Windows que poderia ter sido corrigida rapidamente porque o update já tinha sido lançado, mas a empresa não conseguiu ou não não tinha como fazer em todos os equipamentos de forma rápido essa atualização e alguns usuários foram infectados e perderam dados e por aí vai. Então, a aplicação de patches aqui, você escolhe qual patch que você quer aplicar, aqui ele mostra, por exemplo, quais os equipamentos que estão com falta, ou seja, que não foram atualizados desse update do Chrome, por exemplo, que eu estou mostrando aqui, eu clico neles e eu consigo ver qual o nome da máquina, em que domínio ela está, qual a versão do sistema operacional e tudo mais que tem essas atualizações pendentes. Eu posso fazer um, clicar aqui e mandar instalar o path e aí vai gerar uma nova configuração aqui. Quando eu faço essa escolha, ele já vem com as máquinas pré-selecionadas aqui, mas eu poderia ter feito isso também por um grupo de máquinas e tudo mais. E além dos computadores que eu executo para ser o target, eu posso excluir alguns deles que eu não quero aplicar nesse momento e aí eu mando, posso fazer o deploy aqui que vai entrar na fila dele e eu mandar fazer um deploy imediato ou salvar isso com o draft ou template para aplicar depois essa configuração aqui do path. Então basicamente a atualização de path a gente monitora aqui os paths que foram lançados, escolhe o grupo de máquinas ou o target de máquinas que vai receber esse path e manda aplicar a agenda para aplicar isso vai e o Desktop Center vai fazer isso na sequência. Voltando ela para a configuração que eu fiz aqui só para ver se ela foi aplicada ele está indo read to execute as vezes ela demora para aplicar e não sei se vai aplicar agora porque está fora de horário na janela deixa eu ver aqui não aplicou ainda então meu papel de parede aqui ele continua com aquele padrão que eu tinha colocado vou deixar acontecer em algum momento além então da parte de gestão de path aqui no Desktop Center path configuração e path que a gente já passou nesse momento claro que path que tem outras situações que a gente pode configurar por exemplo que é uma coisa que é importante aqui criar um grupo de teste e aprovação então você define aqui que todos os paths vão ter que se passar por exemplo para ser testado nesse grupo de máquinas aqui primeiro depois que ele for aprovado nele automaticamente o Desktop Center vai aplicar o deploy daqueles paths nas máquinas que você escolher lá como o target dele então aqui um exemplo de um Tomate Deploy que foi feito já no passado onde aqui mostra então quais os paths que foram aplicados aqui quais os sistemas que receberam esse path aqui mostrarei se falhar a implantação em algum deles vou mostrar aqui qual máquina qual path que falhou em qual máquina e detalhes aqui do que foi baixado se algum download falhou no caso que teve dependências que falharam no caso de atualização de pacotes do Linux e por isso que de todos esses verdinhos aqui são sete dois estão missing quer dizer não faltou dependência e acabou não sendo aplicado além dos paths a gente tem a parte de deployed software então dentro do Desktop Center a gente consegue gerenciar todos os nossos pacotes de software que a empresa tenha todos os softwares que ela tem licenciado com os instaladores e as versões corretas que devem ser instaladas nas máquinas e depois a partir desses pacotes aqui a gente consegue fazer a instalação deles então aqui a gente consegue escolher adicionar pacotes para o Linux ou Mac Linux desculpe Windows ou Mac Linux aqui não tem suporte a essa parte aqui normalmente porque o Linux a instalação é via repositório então acaba que não usa muito instalador mesmo que nem o Windows Mac e aqui eu escolho o Windows por exemplo dou um nome para o meu software defino se ele é um pacote MSI ou um pacote .xz se é uma licença comercial ou não comercial por exemplo e aí escolho aqui se eu estou pegando esse software do meu drive compartilhado de softwares dentro do desktop centro a gente pode determinar um repositório onde vai guardar os softwares tanto que a gente faça o upload por aqui ou se eu colocar manualmente lá dentro do servidor onde o desktop centro está rodando e eu posso escolher então o software por aqui ou eu posso escolher ele a partir do meu próprio computador e fazer o upload do .exe ou do msi a partir da minha própria máquina aqui define o comando que eu vou usar para instalar então no .exe normalmente é o próprio arquivo do exe barra s para ele fazer a instalação silenciosa que a gente chama que não vai abrir aquelas telas de perguntar vai seguir o next padrão não vai perguntar local de instalação nem nada porque vai instalar em batch aqui quando for msi aí a gente tem que fazer uma instalação em um servidor windows do aplicativo com os parâmetros que a gente coloca para gerar esse mst file que basicamente esse mst file ele vai capturar a escolha do diretório que a pessoa escolheu a escolha das coisas que tem no wizard daquele software aquilo que o usuário escolher ali ele vai gravar nesse arquivinho e depois com o instalador e esse arquivo ele o desktop centro aplica a instalação passando esse arquivo mst com parâmetro e daí segue sempre o mesmo padrão ou seja vai instalar sempre no mesmo diretório vai escolher sempre aquela opção no wizard lá que foi escolhido pela definição que você fizer aqui e aí tudo isso é replicado para todas as máquinas que você escolher pode configurar também aqui como é que esse software é desinstalado entre outras configurações mais avançadas aqui que se definem na hora de criar um pacote é bem flexível consegue instalar qualquer tipo de aplicativo seja MSI .exe no Windows ou os pacotes lá do Mac mesmo então eu tenho aqui uns exemplos de instalação por exemplo do próprio OBS Studio do Fort Client que é um aplicativo de VPN que a gente usa aqui por exemplo eu vou mandar então fazer a instalação desse Fort Client nessa máquina Windows que eu estou como teste aqui só para a gente ver se ele não estiver instalado ainda Fort não tem nenhum aplicativo Fort Client instalado aqui ainda então eu vou mandar fazer a instalação desse pacote aqui no Windows aí eu dou um nome aqui lugar errado aqui desculpe não quero adicionar um pacote eu quero pegar e instalar esse pacote aqui instalar em um computador tá aqui o Fort ele traz aqui o Fort Client install eu posso deixar aqui o nome genérico ou botar um nome que identifica por exemplo Fort Fort Mind Test aqui deixo o padrão pra instalar e tal escolho o domínio de máquinas que eu vou querer expando aqui pego a máquina específica de teste que eu quero testar e mando fazer o deploy imediatamente então isso vai entrar naquela fila do desktop centro de aplicar essas configurações aqui tá read to execute tá guardando enquanto ele vai aplicando essas instalações a gente pode também ver aqui outros deployment software aqui na parte de install deployment software a gente pode escolher aqui fazer o deploy de uma configuração de um usuário ou uma configuração de computador e aí cai na mesma telinha que eu caí lá a partir do pacote que eu escolho qual é o meu software que eu quero fazer e mando no target e vai fazer a mesma coisa então aqui na parte de configurações ele vai mostrar os softwares que eu mandei instalar tem coisas que estão aqui em progresso o forte que a gente fez agora está em progresso aqui tem a parte de repositório dos softwares que é onde a gente configura dentro do servidor do desktop centro qual o diretório que vai ficar armazenados os aplicativos que a gente subir ou que se botar manualmente lá também eu posso também configurar um repositório via http aqui então no caso está usando network sharing para fazer isso aí tem configuração de proxy outras configurações aqui se for necessário por exemplo se para acessar a internet se o desktop sempre precisa de proxy e coisa do jeito aqui na parte de templates é onde traz todo o catálogo de aplicações que o desktop centro já tem pronto na sua base vamos dizer assim para os diversos sistemas operacionais aqui então a gente pode ver que tem coisa para Ubuntu então consegue filtrar aqui tem aplicativos para Ubuntu tem aplicativos para Debian para Mac e para Windows então aqui tem várias coisas aqui como é vários softwares aqui o FileZilla conhecido Gimp o Hipchat que é um produto antigo da classe Java então a base aqui é bem grande de aplicativos são mais de 8.036 aplicativos essa base que eles tem atualmente isso aqui tende a crescer com com o passar do tempo que eles vão publicando os novos aplicativos versões lá então aqui normalmente tu já encontra basicamente quase todos os softwares que você usa os principais softwares principalmente que não são comerciais que software comercial geralmente eles não colocam aqui que deve precisar ter licença e tudo mais então tu já consegue a partir desses caras clicar nele aqui clicar no software e criar um package que aí ele vai fazer o trabalho que eu mostrei lá de criar um package manual automático aqui então quando eu fiz isso ele já virou um package aqui no meu nos packages aqui 3x 3x fone for windows e aí agora eu só preciso escolher escolher esse pack aqui e mandar instalar para um usuário ou para um computador e aí faz todo aquele processo de novo de escolher de escolher o target do computador que eu vou colocar aqui se é um grupo se é um domínio e ele vai aplicar então no parque de máquinas que eu que eu desejar aqui beleza bom então configurações pets e deployed software são o processo é muito parecido apesar que são coisas diferentes ou seja configuração eu crio configuração mas mando fazer o deploy então essa parte de fazer o deploy ela é muito igual aqui dentro do desktop sempre você escolhe o domínio a máquina ou o grupo de máquina e manda publicar e aí depois ela fica aqui por exemplo aqui está em progresso a instalação desse software dentro dessa máquina aqui por exemplo assim que ele terminar ele vai aplicar aqui na parte de configuração também é a mesma coisa você fez aplicou a configuração e ele está aqui essa parte da configuração aqui eu acho que ele não está aplicando deixa eu ver se tem como eu trocar ele passou das 18 horas a gente tem as janelas que a gente pode definir o horário que vai fazer o o deploy mas aqui nessa questão de configuração vou deixar ele acontecer o detalhe de office demorou bastante também o software geralmente é mais rápido próximo menu aqui é menu de inventário que basicamente para fazer toda essa aplicação de configuração de pets deployed software materialmente os agentes do desktop centro vão trazer inventariar todo o teu parque de máquina todos os teus equipamentos então aqui na parte de inventário a gente tem aqui nos computadores a lista de computadores a gente pode fazer aqui filtros e salvar esses filtros por exemplo trazer só Linux CentOS e aí vai filtrar só para o sistema operacional CentOS só Windows 10 vai trazer só Windows 10 e aqui a gente consegue ver o nome do computador se ele está ligado ou não e fazer o usuário que está logado nesse momento aqui e tudo mais e em cima do computador aqui a gente tem algumas ações por exemplo mandar fazer um scan dos assets dos dispositivos que estão instalados nessa máquina escanear patches daí quando a gente faz isso geralmente o agente comunica com o servidor comunica com o agente e o agente vai dar uma mensagem aqui inventário e sendo escaneado em progresso basicamente é isso que o usuário vai ver lá na máquina dele quando ele estiver trabalhando do nada aparece isso aqui inventário sendo escaneado em progresso isso acontece diariamente em algumas vezes por dia e também quando o o administrador fazer o que eu fiz ali por exemplo pra pedir pra fazer esse scan manualmente assim como com o scan eu consigo por exemplo fazer algumas ações a partir dessa máquina que no caso é uma máquina Windows mandar reiniciar a máquina por exemplo mandar a máquina desligar fazer o acesso remoto então aqui já entra um pouco da parte de assistência remota que o desktop centro provê que é um recurso então pro time de suporte principalmente quando tá atendendo um chamado ele poder entrar na máquina do cliente do usuário e fazer a assistência pra resolver o problema ou verificar melhor o problema que a pessoa reportou alguma configuração que tem que ser feita via manual que não dá pra aplicar via modelo de configuração em script coisas do gênio então ele vai ter que escrever uma mensagem aqui uma coisa que ele vai porque que ele tá fazendo qual é a razão de ele estar conectado na máquina do usuário quando ele fizer isso vai aparecer essa mensagem lá dentro do desktop do usuário dizendo o usuário admin caso que é o o nome do login que eu tô logado no desktop centro mas se fosse julho, pedro parecia o usuário pedro aqui é aceita o controle remoto na estação de trabalho aí sim aí ele vai fazer abrir uma tela nova aqui ele abre uma tela no desktop centro aonde eu vou tá conectando então dentro dessa máquina aqui então na própria na máquina do usuário já aparece ali a informação de que tá sendo gravado essa interação de tela com ele e aqui na tela do atendente a gente já tem o desktop Windows do usuário na mão então aqui eu consigo navegar no Windows fazer qualquer coisa seja executar um CMD aqui como como administrador pra aplicar alguma configuração por exemplo como se eu tivesse realmente usando o desktop do usuário lá na frente com o teclado dele e tudo mais né então além da conexão aqui ele pôr alguns recursos também lá na lateral que por exemplo pra facilitar o acesso por exemplo eu fui ali no command e chamei por pelo CMD do browser mas se eu viesse por aqui é mais rápido eu clico aqui em command prompt ele já vai abrir o CMD pra mim então ele tem uns atalhos aqui no caso aqui pro Windows que é tipo acessar o computer manage do Windows ou control panel device manage então são atalhos que quando eu clico aqui ele já vai ele vai subir essas aplicações lá dentro da máquina do usuário e eu consigo ter acesso mais rapidamente a esses pontos do Windows do que usar o próprio menu do Windows por exemplo então aqui ele já abriu o computer manage abriu o control panel e tudo mais outro ponto também que é interessante aqui pra assistência é o usuário eu poder fazer abrir um chat com um chat de texto aqui com o usuário ou um voice ou o voice ou o video call então tu consegue falar com o usuário vai aparecer lá um chatzinho pra ele também ele consegue dar resposta lá oi teste e assim vai vai acontecendo o chat ali eu recebi a resposta aqui e aí dá pra fazer também video call e outras vídeo chamadas quer conversar com o teu usuário além do do atendimento remoto que você está fazendo aqui então essa parte aqui é bacana pro dia a dia do dos atendentes né de pessoal da linha de frente mesmo do atendimento de suporte e aqui depois ele lista também todos os hardwares que estão que foram indexados softwares enfim tem outros relatórios aqui configurações de scan e tudo mais passando essa parte de inventário a gente entra na outra coisa que eu acho muito legal aqui da stop center que é a parte de deploy de sistema operacional de OS e seria isso a partir de uma máquina por exemplo assim imagina a situação que você a empresa que você trabalha tem lá um parque de 100 máquinas ou mais mil máquinas e foi comprado usar lá máquinas todas iguais da Dell de um grande fornecedor e que a empresa conseguiu um desconto grande e comprou um monte de máquinas iguais e você vai ter o pessoal da TI lá do suporte da Info vai ter que instalar o Windows da empresa mesmo não vai usar o IM que vem com a máquina vai ter que precisa de um Windows Professional nesse parque de máquinas enfim tem que ser um Windows com licença própria e também um Windows com mais capacidade do que o Windows Home e coisa que geralmente vem nessas máquinas então essa ferramenta que serve para ajudar isso então você pega uma dessas máquinas instala o Windows padrãozinho bonitinho ali e aí instala o agente do Desktop Center nela e a partir disso você pode vir aqui e criar uma imagem dela e daí na criação de imagem você define aqui como é que você vai aplicar a chave de licença depois quando essa imagem for restaurada então consegue fazer ter um pool de licença que ele vai aplicando entre outras questões e aí você gera essa imagem depois que você gerou essa imagem você pode gerar um 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 instalação via rede entre outros outros pontos que com pendrive a pessoa só vai lá espeta o pendrive buta aparece uma telinha do Desktop Center escolhe a imagem que você quer instalar e ele já vai instalar e já deixa pronto o Windows para você e daí dá para fazer também via a boot de rede né que é o que você conseguiria instalar sem um pendrive ou sem uma intervenção da humana e está previsto ser lançado nas próximas versões então aqui eu não tenho muito como demonstrar porque não tem um ambiente aqui para criar esse tipo de imagem mas é para isso que serve essa parte do OS Deploy Bom antes de entrar aqui na parte de mobile e browser eu vou mostrar a integração do desktop centro com o Gira então na campanha que a gente enviou para vocês a gente comentou que o desktop centro aqui tem todas essas features aqui gerenciamento de patch que eu conversei gerenciamento de instalação de software implantação de sistema operacional acesso remoto toda essa parte de configurações e integração com o GSS Desk então eu vou mostrar um pouquinho aqui como é que funciona essa integração do GSS Desk basicamente o desktop centro tem um plugin que você está no GSS Desk ele é um plugin gratuito obviamente porque você já paga licença dos dos teus endpoints gerenciados pelo desktop centro o plugin que teria que ser gratuito mesmo e a partir desse plugin a gente consegue o menu desktop centro aqui no Gira e eu consigo ter acesso a todas as configurações que eu faço no desktop centro a partir do Gira então toda essa parte desse menu de configurações aqui ele fica disponível dentro do Gira o plugin encapsula isso e eu consigo a partir do Gira fazer todas as operações não preciso nem sair do Gira para fazer o que eu mostrei a pouco não preciso sair do Gira para criar uma configuração não preciso sair do Gira para fazer um deploy de um software só trocando os menus aqui eu não preciso sair do Gira para aplicar um patch de segurança ou para verificar patch de seguranças que estão pendentes disponíveis aqui para ser publicado por exemplo aqui está colocando que eu tenho nos patches de segurança uma máquina que está precisando de reboot para aplicar esse patch eu consigo clicar nela e ver que é essa máquina de unísio uma máquina de alguém da empresa eu estou dentro do Gira que está o menu do Gira e mais eu consigo ter todos os recursos do desktop centro aqui ele só não tem disponível ainda a parte de browser então o menu de browser aqui e as funcionalidades que a gente vai ver na sequência de configuração de browser e recursos para controle do browser ele ainda não está disponível no plugin mas a parte toda a parte de configurações patch soft deployment inventário OS deployment e mobile estão disponíveis aqui a partir do Gira além disso dentro de um projeto de uma central de serviço do Gira Service Desk e aí pode ser em qualquer uma delas a gente consegue ter algumas ações do desktop centro então é estou carregando aqui vou acessar um chamado que foi aberto por alguém e em cada chamada eu vou ter disponível aqui alguns recursos do desktop centro para fazer o suporte de forma mais rápida então acessar um chamado aqui deixa eu tirar esse pelo lado aqui e aqui a gente vai ter uma paleta uma aba aqui desktop centro abaixo aqui dos colaboradores que é o padrão do gcst e aqui dentro do chamado o atendente pode verificar o chamado o problema o cliente está reportando por exemplo que ele precisa instalar um software dentro da máquina dele e a máquina dele por exemplo é a máquina 3 layer test então eu consigo pesquisar as máquinas vai trazer todas as máquinas que a gente tem aqui no desktop centro inventariado que tem conectado com desktop centro então por exemplo aqui eu vou mostrar a lista de máquinas que eu tenho aqui para a gente pegar um nome aqui por exemplo eu vou pegar prometeus se eu vim aqui na pesquisa e digitar prometeus vai estar ali prometeus a a máquina que eu posso conectar ela mas eu estou usando como teste isso aqui eu conecto na máquina a partir de agora as ações que eu fiz aqui embaixo são para essa máquina que eu escolhi aqui e quais ações eu tenho de recurso aqui dentro do desktop centro dentro do giro service desk o remote sex control então eu posso clicar aqui e aí eu vou ter a a a a a a a que eu fiz lá dentro dos testes centro pouco que eu conectei na máquina do cliente mas agora eu posso fazer isso a partir do gcst desk ou seja que é mais fácil eu estou no chamado e eu já solicito ao usuário acesso remoto a ela o usuário autoriza e eu volto para cá ele vai abrir uma eu tenho que autorizar o pop-up aqui senão não vai dar certo deixa eu conectar de novo porque o pop-up do meu chrome bloqueou então vai aparecer aqui para o usuário carrega de volta aqui porque alguma coisa não deu certo o pop-up a gente ficou bloqueado ele não carregou mais mas ele vai me trazer aquela tela de acesso remoto a partir do chamado do gira então só para mostrar aqui que está ok teste vamos ver se vai agora as vezes dá uma ziquinha aqui na rede fica sem comunicação na hora que eu mostrar do giro o negócio emperra mais a ação aqui é a mesma de atendimento que eu antes que eu fiz antes deixa só desconectar recriar o token que talvez ele vá funcionar agora foi yes agora ele abriu o pop-up abriu uma nova aba na verdade como estava com o bloqueio de pop-up antes ele cortou essa conexão e deu problema e aqui pessoal basicamente as mesmas ações que eu tinha antes lá quando eu mostrei a mesma tela a diferença é que aqui eu estou conectando a partir do giro e aqui a gente tem uma outra diferença também que ainda não está disponível a partir do giro é que notem que o chat o call o voice aqui ele não aparece então quando eu faço a conexão a partir do giro ele não tem esse suporte de eu poder abrir uma conversa de chat ou coisas do gênio com meu usuário final mas tem todos aqueles comandos lá de aplicar em cima do windows e tudo mais então fechando aqui ele desconecta do desktop e você pode colocar uma anotação aqui e isso fica registrado nesse atendimento que foi feito para essa máquina lá dentro do desktop centro fica além da gravação do que eu fiz lá o outro ponto que o atendente pode fazer é ele fazer um deploy ou um un deploy ou seja um install de um software então lembra que eu mostrei lá na parte de software quando eu mostrei aqui eu tinha meus pacotes então todos os pacotes que eu tenho disponível aqui eles ficam disponíveis para me instalar em algum momento dentro do do meu windows o meu linux o mac né então eu vou fazer um teste de uma instalação agora do tortoise git por aqui então vamos supor que o chamado o cliente está pedindo para instalar o tortoise git na máquina dele e aqui tu pode escolher então então tu vai instalar com um system account ou com um usuário específico e aí tu simplesmente escolhe aqui e manda fazer o deploy aí pronto ele já gerou o deploy ele está read to execute se a gente vier aqui na configuração na parte de configuração aqui do desktop center ele deve ter gerado uma nova configuração de deploy que gira config o 83 ele chamou ela e é a configuração de deploy do 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 software tortoise aqui que eu mandei fazer tortoise git que vai ser instalado e aí agora entra na fila de instalação do desktop center aqui que ele demora um pouco é não é uma coisa assim que é para acontecer de uma hora para a outra então ele até para reduzir consumo de banda e outras não deixar a máquina do usuário lenta então ele faz vai fazendo aos pouquinhos bem devagarinho é por exemplo ó um negócio que terminou acabou de terminar que eu acabei de vendo aqui aí já trocou que foi o wallpaper da configuração que eu que eu fiz né lembra lá no início da live eu fiz a definição do wallpaper então agora que ele aplicou para você ver que ele não é uma coisa imediata assim sabe então tem como ajustar esses tempos tá mas a ideia é que você não fique querendo aplicar tudo numa hora só é para ele fazer isso aos poucos dentro da e não onerar né o desktop do teu usuário então o que eu tinha colocado lá era uma configuração por exemplo para setar o wallpaper e desabilitar a permissão de mexer no wallpaper olha ele desabilitou eu não consigo mais reverter como um usuário agora a configuração do wallpaper dessa máquina então é uma das configurações que dá para fazer é um exemplo bem simples mas a ideia é que como a gente tem pouco tempo é ilustrar a gente pode fazer qualquer coisa no Windows ou no Linux ou no Mac se não tem algo pronto você sabe programar um script você já tem um script hoje que você aplica via logon script via alguma coisa trazer para cá e dá para aplicar aqui pelo desktop centro também o forte client ele está em progresso aqui que está instalando é um software que está instalando e agora está na fila também a instalação do Tortoise que eu fiz a partir do Gira então aqui uma instalação de software que eu fiz a partir do Gira no momento que ele ele manda instalar um software aqui no Gira ele bloqueia essa essa ação nessa máquina a princípio aqui para você não pode mais fazer o start de um novo novo software a ser instalado enquanto esse aqui não terminar o acesso remoto você consegue continuar fazendo mas o Deployed Software ele fica bloqueado até esse software terminar a instalação outras ações que a gente pode fazer para o Gira Troubleshooting aqui ações prontas para a gente fazer aqui a parte de manager que ele direciona para o desktop centro mesmo então não é bem uma ação que eu consigo fazer por aqui e já o shutdown da máquina o restart urbanation o lock da máquina por exemplo vou mandar locar a máquina lá de teste agora então em algum momento ele vai aplicar essa configuração aqui e essa máquina vai ficar locada e também a parte de Waken LAN quando as máquinas estão configuradas na rede da sua empresa com suporte a Waken LAN você consegue executar por aqui que é tipo mandar um sinal para a máquina ligar se ela estiver desligada ela ligar e você ter ela ligada para acesso remoto ou para fazer a instalação num software por exemplo esse negócio também é legal na parte de aplicar um deploy de um software configuração que é onde você consegue criar um workflow dizer assim se a máquina não estiver ligada manda um sinal para ela ligar e aí instala o software depois que o software terminar de instalar você desliga a máquina que daí tipo assim eu vou programar um workflow desse para executar tipo na sexta-feira à noite até o final de domingo e aí tu vai executar em um grande parque de máquinas no final de semana essa ação e não vai atrapalhar nenhum usuário todo mundo chega segunda de manhã e o seu desktop está ok para trabalhar e você não atrapalhou ninguém fazendo para o final de semana e você tem um relatório do que aconteceu lá parte de gira aqui então é essa integração mais ou menos consegue fazer essas ações aqui voltando aqui para o desktop centro agora a parte de mobile management então além do além do da gestão de desktops e os servidores que a gente consegue fazer pelo desktop centro eu também consigo gerenciar meus celulares tablets sejam ele Android iOS iPhone e também Windows Phone em que existe algumas coisas de Windows Phone e também o Chrome OS então aqui eu tenho meu celular registrado por exemplo aqui ele está registrado no desktop centro eu consigo ter acesso a ele e fazer algumas ações então a gente consegue automatizar o pident de sistema operacional fazer deploy de aplicativos entre outras ações aqui dentro de um aparelho de celular eu vou passar bem por cima aqui porque a gente já está com uma hora e pouco de live e a gente também começou atrasado hoje então vou fazer bem rápido aqui então esse aqui é meu celular por exemplo eu consigo ver todas as informações do meu device configuração versão de SEO e tudo mais aplicativos que estão instalados nele aqui a gente consegue também criar aqui profiles corporativos que é para tipo a pessoa poder ter um profile de trabalho separado do local do pessoal então ações que dá para fazer em cima da parte de mobile aqui uma coisa também que é legal que é a geotécnica que você consegue localizar então em tempo real onde é que está o aplicativo eu posso fazer aqui um scan agora no celular e ele vai escanear ele e me localizar e eu posso fazer várias ações aqui bloquear o celular de forma remota acessar ele remotamente que é o que eu vou mostrar agora por exemplo aqui na parte de geotag está mostrando então que o meu celular está aqui onde eu moro por exemplo eu consigo por exemplo fazer o remote control também então vamos ver se vai funcionar aqui a conexão remota dele ele manda uma mensagem para o usuário do celular dizendo que alguém que o administrador do desktop 5 quer conectar assim como acontece com o computador e ele precisa autorizar isso e a gente consegue acesso ao celular isso aqui é legal para suporte de executivos que estão viajando com tablet vendedores enfim todo mundo que trabalha conhecendo mais os celulares hoje estão virando um computador e às vezes demora um pouquinho para achar o aparelho então você consegue dar assistência remota também a esses dispositivos assim como você faz com o computador um desktop normal então deixa eu ver se aqui não está conectando porque e divorce e evite deixa eu ver tata tata E agora apareceu, autorizei aqui, não consigo mostrar o celular para vocês porque não está espelhado no computador aqui, mas eu autorizei e ele está startando uma sessão e agora vocês estão vendo o meu celular, aqui está o meu celular, consigo clicar, consigo ver, ele está só com um modo leitura aqui, deixa eu ver se eu tenho como autorizar, mas aí o usuário, o atendente pode pedir, por exemplo, para o usuário fazer o que, algumas ações que ele está vendo aqui e ele conseguir ter essa visão aqui, tirar algum screenshot, fazer alguma ação dentro do atendimento aqui, tem como configurar também para ele ficar só com o modo de interação, que eu acabei não habilitando o meu celular aqui, e a parte, eu vou pular um pouco mais rápido aqui porque tem muita coisa de celular para mostrar, mas a gente já estourou o tempo, browsers que é outra coisa bacana, então dentro dessa máquina de teste aqui, eu tenho um Chrome instalado, esse aqui é o ponto talvez mais interessante para a parte de segurança, no sentido de que, browser acho que é o lugar onde mais entram vírus ou ransomware, essas coisas assim, o pessoal consegue se infectar com um monte de coisa a partir de um browser, então ter o controle do que o usuário faz no browser, o que pode fazer, o que não pode fazer, é importante, então aqui no, na parte de browser com desktop centro, a gente consegue, acho que é aqui, será que, o meu Chrome deu ziga aqui, deixa eu fechar, abrir de novo, tem um negócio aqui aqui, deixa eu fechar, abrir de novo, tem um negócio aqui aqui, vou aplicar uma coisa bem rápida aqui, para fazer um zilhão de coisas ali na parte de browser, mas a gente não tá, não quero ficar enrolando vocês aqui, importa que vocês entendam que, é, que o, o, o poder da ferramenta e depois a gente pode fazer um, uma demonstração focada, alguma coisa mais específica para quem tiver interesse em, em expandir aí, os horizontes para implantar o desktop centro, é, a gente consegue criar várias políticas aqui para browser, por exemplo, um exemplo, um exemplo, um exemplo que eu mostrar aqui, de gerenciamento de add-on, por exemplo, ou, então, dentro da, da, das empresas, normalmente o cara tem um Chrome, tem um Firefox, né, um, um E, e esses browsers suportam plugins, então, se eu for pesquisar aqui, por exemplo, Rockchat, vai trazer vários plugins aqui, além do Rockchat, que, que a gente realmente usa aqui, por exemplo, extensões, tem temas, tem extensões, tudo mais, é, então, por exemplo, a gente usa esse, esse cara aqui, que é o, é uma extensão do Rockchat, para fazer screen share nas, nas videoconferências com, com um JTC, é, 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 os plugins aqui no, 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 no browser, eles tem um ID aqui em cima, esse ID depois da última barra aqui, é isso que importa para a gente, para autorizar ou bloquear, então, nessa, nessa, nessa configuração de policy de add-on aqui, a gente tem a, a configuração da política em si, e a gente pode definir política, então, para o Chrome, para o Internet Explorer, para o Mozilla, para o, para o Edge ou o Edge Chrome, e aqui, eu estou definindo a política, por exemplo, que, é, está bloqueado para o usuário instalar extensão, extensão, e eu estou colocando umas extensões no, white list, uma, uma delas é, essa extensão aqui do, do Rockchat, então, eu vou, salvo, salvo essa política, publico ela, está disponível, mas eu não, eu não fiz deploy dela em nenhum equipamento, então, eu vou fazer deploy dela lá no meu computador de teste, por exemplo, e agora, ela foi publicada e teve deploy, e eu vou voltar aqui no computador, normalmente, essas políticas aqui, ele, 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 aplica rápido, são coisas, mais rápidas, deixa eu ver se vai ser rápido agora, ó, então, ele já, automaticamente, bloqueou todas as extensões, eu não consigo instalar, está bloqueado pelo administrador, posso até clicar aqui, mas, ele deve ter deixado, liberado, a extensão do meu white list aqui, então, está aqui, ó, o Rockchat, eu consigo vir aqui, usar no Chrome, ele vai fazer a instalação normal dessa extensão, então, com isso, eu posso ativar a extensão aqui, e faço a instalação normal, com isso, a, 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 a corporação consegue bloquear todas as, todas as extensões, e liberar só aquelas que o time usa, por exemplo, a extensão do Rockchat, a, a extensão do, de uma outra ferramenta de, de videoconferência, do, de um, de um, de um, de um, de um, de um Teams, Microsoft Teams, e o, enfim, a ferramenta, essa ferramenta, geralmente, usa extensões, né, para fazer o compartilhamento de tela e outras funcionalidades, você pode, então, liberar aqui no white list. E aí, exemplo de, 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 de gerenciamento de add-on, a gente tem controle também de restrição de downloads, então, aqui, você pode restringir, por exemplo, arquivos, políticas de restrições para, para websites, sites, ou seja, dizer que, é, em determinados, é, grupos de websites, não, tu não vai poder, é, fazer download, é, é, restrição aqui de, 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 previsão de trend, que, você também consegue configurar políticas aqui para isso, né, que, é, bloqueio de fiche, de, de, sites obscuros, entre outras informações aqui, para, para, para esse controle, controle, controle de data leak, né, prevenção de data leak, então, também, conseguimos, é, colocar aqui, configurações de políticas, né, de, impressão ou não impressão de páginas, por exemplo, ah, eu não quero que ninguém imprima páginas nenhuma do, da minha empresa, por questões de, é, né, de, vazamento de dados mesmo, que as empresas têm que se preocupar hoje em dia, e, então, é, bloquear o cara de fazer print das páginas, bloquear, é, de salvar o histórico de browser, capturar screenshots, entre outras tantos bloqueios que a gente pode colocar aqui dentro dessa parte de, de data leak, é, customização de browser em geral, por exemplo, dizer que, o, o, o browser vai, é, ter bloqueio aqui de bluetooth, vai ter, vai ter liberado aqui javascript, popups e outras configurações, é, posso colocar aqui a, qual é a página inicial do browser padrão para toda empresa, então, todas essas coisinhas aqui em cima de browser, você consegue colocar nessas políticas aqui, é, do, do, da parte do, da parte de browser do desktop centro, e aqui na parte de insights, a gente tem aqui uns dashboards com informações, né, de, dos browsers, aqui a gente consegue, então, já ver, por exemplo, questões de vulnerabilidade em cima de browsers, então, isso aqui, ó, é bem legal para quem está focado na segurança, então, posso ver aqui, que, é, eu tenho 98% aqui, 10 computadores que estão com, com problemas de vulnerabilidade em cima do Chrome, eu consigo ver qual é essas vulnerabilidades aqui, que são, quais os computadores que não estão com, é, compliance, né, não estão com configurações adequadas dentro desse, desse conceito que ele coloca aqui, e quais as extensões e o, e outros pontos que você consegue ver, a partir do, desse, desses insights aqui, desses relatórios de vulnerabilidade que você, é, consegue ver do, do, do Firefox também, do, do Chrome, do Internet Explorer, né, relatórios aqui, né, relatórios aqui de, de filtro de pisher, também dá para poder ver as relações sobre isso, a parte de compliance aqui também, e aqui, ele tem três, três, segue, sei três, é, normas, né, de compliance aqui, aqui, BSP, STGI e CIS, e aí você consegue ver, é, o que que tá falhando, né, o, fora do, das configurações que não estão dentro do compliance dessa norma aqui, por exemplo, e qual é, qual é a, qual é a criticidade dela, né, né, então, por exemplo, aqui, tem várias máquinas que estão com restriction de certificado, é, liberado, certificado com problema, né, é, e aí tu já consegue ver aqui como fazer o fix disso, né, como resolver esse problema aqui, assim, nos browsers, bom, é, fora isso, a gente tem aqui a parte de, 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 de tools, que é aquelas ações lá, de remote control, chat, né, que é uma das, as ações que a gente já mostrou ali no, no atendimento remoto, tanto pelo Gira, como, 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 com o próprio da Stop Center, a parte de administração, a gente configura boa parte dessas coisas, é, relatórios também que a gente pode tirar aqui, é, é, relatórios, dashboards, tem, é, relatórios que de GPO, por exemplo, que é onde trazem informações de, de GPDR, de LGPD, que, que pode, podem estar sendo violadas dentro do, do teu parque de máquinas e, e configurações e tudo mais, mas a gente não, já passou de uma hora e meia, quase uma hora e vinte, é, é, então, é, eu vou deixar a, essa live vai ficar gravado aqui no YouTube, e vocês podem mandar perguntas, dúvidas sobre, é, o Desktop Center no próprio comentário da live, e, e coisas mais voltadas, então, para a parte comercial, de como a gente pode, é, implantar isso dentro da tua organização, é, estimativas, demonstrações mais focadas em algumas, em alguns pontos aqui, que a gente passou bem rapidinho, é, pode mandar um e-mail para contato, arroba trelei.com.br, e, que a, o pessoal comercial vai entrar em contato, e a gente agenda essa, essa conversa, é, é, específica para o teu cenário, e com demonstração, proposta e tudo mais, então. Agradeço a todos que participaram, peço desculpa pelo, pelo início lá, do link errado, que deu um problema, não, não, no OBS Studio ali, o, e a chave da outra live sumiu, e a gente teve que criar uma nova, né, acontece. E, no mais, boa noite a todos, se cuidem aí, e obrigado pela participação. Abraço.